Sornosa é o homem de confiança de Fábio Carilli, que pediu a contratação dele no início do ano, mas o técnico tem insistido para o Equatoriano chutar mais de fora da área. A gente sempre procura melhorar, sempre intenta fazer jogada para fazer gols, mas não está acontecendo. Vamos procurar, vamos continuar trabalhando para que faça jogada, tenta fazer tabela, chutar mais de fora para fazer gols. Carilli sabe que Sornosa bate bem na bola, o que explica o pedido. Sornosa é líder de assistências no Corinthians. 19 no Corinthians, em apenas 7 meses, já fez 10 assistências. Ter melhorado o português pode ter ajudado. No princípio foi um pouco difícil para mim entender, mas depois meus companheiros me ajudam muito para poder entender melhor o professor, entender as pessoas. Então para mim é muito bem falar com meus companheiros para seguir crescendo aqui. Há três anos no Brasil, Sornosa é apaixonado por açaí e churrasco. Por falar em churrasco, ele explicou a confraternização que rolou no CT Joaquim Grave. A confraternização, família, a gente teve um churrasco ontem e nós, todo o time, estava no churrasco também. E a energia da confraternização trouxe boas novas ao Corinthians. O goleiro Walter renovou o contrato. Gustavo e Ramiro treinaram normalmente. Assim, depois de dois meses, o grupo está completo e à disposição. E ter força máxima contra o Flamengo... E aí, dentro de nossa casa, com nossa torcida, fazer um grande jogo e, se Deus quiser, vamos deixar o trecho ponto em casa.